Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, seja bem-vindo a Tempo e Fã Notícias Filmes Sendo o filme passando em temperatura máxima, é... Ciclo de Fogo, A Revolta É o filme passando em temperatura máxima na Rede Globo, nesse domingo Esse filme de 2018 é um filme de ficção científica Ciclo de Fogo, Ciclo de Fogo, A Revolta É um filme de gênero ação, aventura e ficção científica Esse é a continuação do filme de 2013, Ciclo de Fogo Teve um filme antes de 2013 Filhos de Starkles, Pestecotes, responsável pelo comando da repelião de Jesser Jack Peddesgarten era um promissor piloto do programa de defesa Mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime Enquanto uma nova ameaça aparece Marco e Murray assumem o lugar Que era do pai no comando no grupo Jesser e precisa Reunir uma série de pilotos A procura do irmão Jack Que decide lhe oferecer Uma segunda chance Para ajudar no comando E provar seu valor Esse filme tem um orçamento de 150 milhões E gastou fazer o filme de 150 milhões Renacador de 290 milhões E foi lançado no Brasil dia 22 de março de 2018 No site O site Rotamatois, no site Crisca O filme teve uma aprovação de 43% O nome do filme no país de Portugal é A Batalha do Pacífico, a Revolta É o nome do filme no país de Portugal O nome original do filme em inglês É em inglês Pacífico em Brasília É o nome inglês do filme Ciclo de Fogo A Revolta É um filme passando temperatura máxima Se você gostou Se inscreva no canal Para ter mais notícias Informações Comente Se você gostou da notícia Se achou interessante Até a próxima TMP Fan Fan de Films Series Tchau Legendas por TIAGO